O Sertaneiro Explodiu E no Paraná eu passei, curti as vaneiras de lá Saindo da grande São Paulo, tocando em paz e fui até BH Mas quando eu cheguei em Goiás é um tal tche-re-re-le-le-le-bará-bará Aqui o bicho pega, aqui é bom demais, pega viola o violão Vou te ensinar como é que faz, cara do arrocha É Israel não vai, povo todo fica louco na dancinha que ele faz Aqui o bicho pega, aqui é bom demais, pega viola o violão Vou te ensinar como é que faz, tem o cara do arrocha É Israel não vai, povo todo fica louco na dancinha que ele faz E vai pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás O cara do arrocha vai se marcar como é que faz Cantando e dançando a noite inteira sem parar Pegando as ratinhas de... Saindo do mato grosso, ouvindo o moda E no Paraná eu passei, curti as maneiras de lá Saindo da grande São Paulo, tocando em paz e fui até BH Mas quando eu cheguei em Goiás é um tal tche-re-le-le-le-bará-bará Aqui o bicho pega, aqui é bom demais, pega viola o violão Vou te ensinar como é que faz, tem o cara do arrocha É Israel não vai, povo todo fica louco na dancinha que ele faz E vai pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás O cara do arrocha vai se marcar como é que faz Cantando e dançando a noite inteira sem parar Pegando as ratinhas de... Pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás O cara do arrocha vai se marcar como é que faz Cantando e dançando a noite inteira sem parar Pegando as ratinhas de... Pegando as ratinhas de... Pegando as ratinhas de... Aê!